E aí, galerinha, tudo certo? Eu vim aqui com um papo pra falar... E aí, galerinha, tudo certo? Hoje eu vim aqui falar pra você sobre as teorias das conspirações mais idiotas sobre o coronavírus. A galera tende a fazer sempre planos elaborantes, né, tentar criar que isso foi aquilo, que na verdade tudo por trás de uma coisa é outra. E também fizeram, obviamente, isso com o Covid-19, né? Teve uma, por exemplo, que falou o seguinte. As torres de 5G que estão aí sendo colocadas no mundo são muito mais numerosas que a 4G por uma questão de tecnologia tem que ser muito mais próximo, pelas ondas ser menores e tal. Elas que estão matando as pessoas. É um equipamento produzido por grandes poderes que tá tentando ter o controle populacional, consegue matar as pessoas por micro-ondas, sei lá. Tem gente que diz que não é nada a ver com vírus, que são torres de 5G matando as pessoas e são testes. Tem gente que diz que até que o Bill Gates tá por trás disso. Inacreditável. Tem uma outra teoria que diz que tudo foi previsto num livro chamado The Eyes of Darkness, tá? De um autor que falava sobre um vírus que atingiu uma cidade na China. O vírus se chamava Wuhan 400. Ele conseguia matar 100% das pessoas que eram atingidas, o que já é diferente do que acontece, né? Que é muito menos que 100%. O vírus já se espalhava em duas horas, já tava em todo mundo. Também... Por que que eu sou assim? O vírus já se espalhava em duas horas na pessoa e era de rápido contágio, muito maior do que o do coronavírus real. E que era uma parada pra, tipo, matar uma cidade inteira e vinha depois pessoas pra dominar a cidade. Obviamente, não é o caso do coronavírus, né? O livro, aliás, fala que se chama Wuhan, que era o nome da cidade, onde surgiu tudo na vida real. Mas também não é desde o começo, né? Antes, na primeira edição, era Gok 400, porque ele fez o livro durante a Guerra Fria. E antes era a Rússia, agora é a China, aquela coisa toda de livro conspiratório. A terceira disse que foi a Greta. A garotinha aquela, que é o símbolo da luta ambiental, ela tava querendo abaixar a emissão de gases no mundo e decidiu lançar esse vírus, não sei como, né? Com uma magia dela, pra que as pessoas parassem de sair e diminuísse a poluição. O que realmente aconteceu, né? Mas o preço foi bem alto a pagar. A clássica das clássicas, a mais preguiçosa de todas, claro, foi uma coisa fabricada. Chegaram lá e fizeram no laboratório o vírus, por um motivo ou por outro, pra causar uma queda de dinheiro ou pra um país ficar rico ao indeterminamento dos outros, né? O que também é uma coisa que dá pra ser resolvida com ciência. Tu pega lá, tu lê o genoma, tu lê as proteínas do vírus e tu consegue ver se foi fabricado ou não. Assim como tu pega uma foto do Photoshop e tu consegue analisar ela pra ver se ela foi modificada, sempre vai ter um rastro ali. Então é fácil de ver se um vírus foi fabricado ou não. Por mais que realmente existisse um dia uma possibilidade de alguém fabricar um vírus ou já ter fabricado aquele, no caso, foi algo que surgiu espontaneamente mesmo. Daqui a pouco eu vou ouvir outra segunda parte sobre as teorias da conspiração mais idiotas sobre o coronavírus. Beijo!